Citações chinesas antigas com lições de vidas incríveis. Me deparei com um vídeo sobre as lições do antigo filósofo chinês que os homens aprendem tarde demais na vida. Achei as lições contidas no vídeo muito inspiradoras e também esclarecedoras. Também até divertidas. Então eu simplesmente não resisti. Traduzi provérbios e citações chinesas que são de longe os mais populares no uso contemporâneo. Eles encontram aplicação como princípios de vida nos negócios, no amor, na guerra, na carreira. E vou mencionar algum deles. Três coisas nunca voltam. Tempo, palavra, oportunidade. Portanto, não perca tempo. Escolha as palavras e não perca a oportunidade. Se eles cuspirem em você pelas costas, significa que você está à frente deles. Temos duas vidas e a segunda começa quando percebemos que só temos uma. A doença dos homens é que eles negligenciam seus próprios campos e vão arrancar ervas daninhas dos campos dos outros. Antes de embarcar em uma jornada de vingança, cabe duas covas. A jornada de mil milhas começa com um único passo. Existem mil lições na derrota, mas apenas uma na vitória. Se você está deprimido, você está vivendo no passado. Se você está ansioso, você está vivendo no futuro. Se você está em paz, você está vivendo no presente. A jornada de mil milhas começa com um único passo. Nós nos esforçamos ainda mais para persuadir os outros de que somos felizes e nos esforçamos para pensar assim. O homem saudável quer mil coisas. O homem doente só quer uma. Trabalhe para limpar seus pensamentos. Se você não tiver maus pensamentos, não haverá más ações. O homem diz que pode e o homem que diz que não pode, estão ambos corretos. Aprenda como se você sentisse constantemente que não tem conhecimento. E como se você estivesse constantemente com medo de perder seu conhecimento. Não critique o telhado do seu vizinho por ter muita neve quando sua porta não está limpa. Se você odeia, então você foi derrotado. É mais vergonhoso desconfiar de nossos amigos do que ser enganado por eles. Pareça fraco quando você é forte. E forte quando você está fraco. Aquele que lhe zongia um homem é seu inimigo. Aquele que lhe conta suas falhas é seu criador. Ver o que é certo e não fazer é a pior covardia. O que a lagarta chama de fim, o resto do mundo chama de borboleta. A pessoa que tenta viajar por duas estradas ao mesmo tempo não chegará a lugar nenhum. Quem está satisfeito com sua sorte é rico. A pessoa nobre usa coisas. O homem inferior é usado pelas coisas. Um líder lidera pelo exemplo e não pela força. A pessoa nobre usa. Mesmo a melhor espada mergulhada em água salgada acabará enferrujando. A natureza do homem amar a bondade é resultado da atividade consciente. No meio do caos também há oportunidades. Para liderar pessoas, siga-as. Quando a raiva aumentar, pense nas consequências. Para conhecer seu inimigo, você deve se tornar seu inimigo. Se você é a pessoa mais inteligente da sala, então está na sala errada. Oportunidades multiplicam-se quando são aproveitadas. Livre-se do desejo de ter. As pessoas mais engraçadas são as mais tristes. Quando deixo de lado o que sou, me torno o que poderia ser. O homem que move uma montanha começa carregando pequenas pedras. Quem deseja lutar deve primeiro calcular o custo. Ventos suaves e fracos sobre fortes. Seja extremamente sutil. Até mesmo ao ponto da falta de forma. Seja extremamente misterioso. Até o ponto de silenciar. Assim você pode ser o diretor do destino do oponente. Palavras verdadeiras não são agradáveis. Palavras agradáveis não são verdadeiras. O que os antigos chamavam de lutador inteligente, é aquele que não apenas vence, mas se destaca por vencer com facilidade. Viva para o louvor dos outros e você se tornará seu prisioneiro. As pessoas nos tempos antigos não gostavam de falar muito. Elas consideraram uma pena para eles não acompanharem suas próprias palavras. Você deve acreditar em você mesmo. Não há nada mais macio e flexível que a água, mas tente resistir. Aquele que sabe todas as respostas, não recebeu todas as perguntas. Se a mente estiver disposta, a carne poderá continuar indefinidamente sem muitas coisas. Observe seus pensamentos. Elas se tornam suas palavras. Cuidado com as palavras. Eles se tornam suas ações. Observe suas ações. Eles se tornam seus hábitos. Cuidado com seus hábitos. Eles se tornam seu personagem. Observe seu personagem. Porque ele torna-se o seu destino. Grandes resultados podem ser alcançados com pequenas forças. O homem sábio evita todos os extremos. Grande é o homem que não perdeu o coração de criança. Aceitamos conselhos e drops. Mas destruímos em baldes. Condere e delibere antes de tomar uma atitude. Quando as pessoas sabem muito, é difícil gerenciá-las. Se o que você tem a dizer não é melhor que o silêncio, então deve-se ficar em silêncio. A excelência máxima não reside em vencer todas as batalhas, mas em derrotar o inimigo sem nunca lutar. A natureza não se apressa. A natureza não se apressa. Contudo, tudo é realizado. O que você não quer que esteja feito assim mesmo, não faça isso com os outros. As rodas da justiça funcionam lentamente, mas funcionam bem. O homem morre desde o nascimento. Estude o passado e queres definir o futuro. É fácil amar o seu amigo, mas às vezes a lição mais difícil de aprender é amar o seu inimigo. O conhecimento é o tesouro e a prática é a chave para isso. Você só pode superar os maus hábitos hoje, não amanhã. Quem sabe, não diz. Quem fala, não sei. Você não pode confiar em um homem que não tem nada a perder. Escolha um trabalho que você ama e você nunca terá que trabalhar um dia na sua vida. Planeja o que é difícil enquanto é fácil. Faça o que é ótimo enquanto é pequeno. Quem fala muito, muitas vezes falha. A vida é muito simples, mas insistimos em complicá-la. Se ele enviar reforços para todos os lugares, ficará frato em todos os lugares. A vida é uma série de mudanças naturais espontâneas. Não resista a eles. Isso só cria tristeza. Deixe a realidade ser realidade. Deixe as coisas fluírem naturalmente da maneira que quiserem. Pense no amanhã. O passado não pode ser consertado. O inimigo é um amigo que sabe muito sobre você. A vitória sobre os outros dá por si. A vitória sobre si mesmo proporciona deste amor. Dê uma tigela de arroz a um homem e você o alimentará por um dia. Ensine-o a cultivar seu próprio arroz e você salvará a vida dele. A desordem veio da ordem, o medo veio da coragem, a fraqueza veio da força. Não procure caso contrário, você perderá. Não procure e você encontrará. Não importa o quão devagar você vá, deixe que não pare. O artista do idoso não alterará suas medidas por causa de um trabalhador. Cuidado com o açúcar misturado com o veneno. Cuidado com a música que pousou em uma cobra morta. O homem morre facilmente porque tem muita vontade de viver. Quem não conhece os males da guerra não pode apreciar os seus benefícios. O tempo é uma coisa criada. Dizer que não tenho tempo é como dizer que não quero. Uma pessoa nobre culpa a si mesma. Uma pessoa insignificante culpa os outros. Portanto, assim como a água não mantém forma constante. Portanto, durante a guerra não existem condições constantes. Encha a tigela até a borda e ela derramará. Continue afiando sua faca e ela ficará cega. Amigos são os irmãos que Deus nunca nos deu. É melhor acender uma pequena vela do que amaldiçoar a escuridão. Todo animal, com sangue nas veias e chifres da cabeça, lutará quando for atacado. Quem sabe e finge não saber está no topo. Quem sem conhecimento finge ter conhecimento está doente. Diga-me e eu esquecerei. Mostre-me e talvez eu me lembre. Envolva-me e eu entenderei. Preocupe-se com o que as outras pessoas pensam e você sempre será seu prisioneiro. Fazer algo é como cavar um poço. Você pode cavar um poço com 21 metros de profundidade. Mas se não encontrar água, será apenas um poço abandonado. Até mesmo uma perda pode se transformar em lucro. Ou um lucro pode se transformar em prejuízo. Os sentimentos de certo ou errado é o início da sabedoria. Não há crime maior do que ter muitos desejos. Não há desastre maior do que não estar contente. Não há infortúnio maior do que ser cobiçoso. Ataque o mal que está dentro de você, em vez de atacar o mal que está nos outros. Esteja atento aos seus pensamentos. Eles são o início das ações. Reclamar de algo desagradável é duplicar o mal. Rir disso é destruir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.